Vem para o centro, gente! Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Recebam um grande abraço desse amigão de vocês aqui, Eduardo Pereira. Quero desde já agradecer a cada um de vocês que está aí nesse canal. Se inscrevendo, você que está chegando agora, você que está deixando seu like, você que compartilha com seus amigos aí no nosso canal. Muito obrigada, minha gente! Fico feliz demais por cada uma vida que Deus permitiu estar aqui no canal Vem para o Sítio, viu? De verdade, recebam meu abraço. Pessoal, no vídeo de hoje é um vídeo bem diferente mesmo. Eu vou mostrar minha rotina um pouco aqui do dia a dia, né? Hoje eu vou fazer um almoço para mim, hoje eu vou cozinhar para mim aqui na roça. Mas é um almoço simples, é um almoço bem raiz, um almoço bem caipira mesmo. A gente vai preparar ali um frango caipira para a gente saborear. Viu, minha gente? Valeu, acompanha esse vídeo aí. Pessoal, é o seguinte, sem corte, sem nada, eu tirei o celular de suporte aqui, já vou levantando aqui da cadeira. E a gente vai lá para a nossa cozinha lenha, que o nosso trabalho vai ser lá. Aquela mesinha, pessoal, eu deixei aqui, a mesinha pequenininha, viu? Foi até minha irmã que veio aqui e me ajudou. Ela foi quem deu esse toque aí com essa planta. E a outra mesa ficou na cozinha lá de fora, na cozinha de lenha. Por quê, Edvaldo? Porque a minha casa, por mais que você pense que ela é grande, mas ela é pequena para os cômodos. Então, essa mesinha, ela encaixou bem aqui, viu? Então, eu espero que vocês entendam. Muita gente queria que eu colocasse ela aqui. Mas quem sabe, né? Futuramente, depois, viu? Vamos caminhando aqui para a nossa cozinha. O nosso fogão a lenha eu já fiz, já. Pronto, então a mesa ficou aqui. Você que ainda não viu, a mesa está aqui, ó. E ela deu bacana aqui. Eu vou só mandar fazer, pessoal. Já estou entrando em contato com o pessoal. Fazer uns tamburetos de madeira para cá. Arrudeando ela aqui. Eu acho que uns seis tamburetos, bom. Bem rústico. Para ficar legal aqui na cozinha, viu? Nosso fogo já está aqui, ó. Deixa eu dar uma arrumada. Deixa eu ajeito, que daqui a pouco você vai receber uma galinha caipira, né? Cuide em pegar. Aqui, ó. Isso. Pronto. Então, deixa eu sair daqui. Para mostrar para vocês aí, ó. Aqui está o nosso dia. Daqui a pouco eu vou passar uma água nessa calçada. E está a nossa pia aqui. E aqui está o nosso frango. Sim, só lembrando, vocês viram. Banana, né? Graças a Deus, não tinha vontade aqui. E como vai ser o nosso almoço hoje? Está aqui o nosso frango. É... Caipira, né? Caipira mesmo, daqui do sítio. Está uma abóbora ali que o Sr. Francisco Ferreira da Roça me deu. Então, eu já tenho uma talhada. Está aqui. Show, mosca. E aí, ó. Já tem umas verdurinhas aqui. Já tem umas coisinhas. Então, eu vou preparar isso daqui tudo direitinho. Tratar. E daqui a pouco eu mostro para vocês. Ok, minha gente? Aguarda aí que daqui a pouco tem um delicinho. Só lembrando aqui, ó. Fava verde, viu? Isso é fava verde. Com galinha e caipira. Na medida. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Tudo preparadozinho já. Ok? Pessoal, é o seguinte. Então, enquanto eu trato esse frango aqui. Eu já vou colocar essa fava nessa água aqui, ó. Já está limpa. E para a gente colocar no fogo para ir cozinhando, né? Para ir adiantando o processo. Essa fava. Eu vou colocar ela no fogo de gás. Porque eu vou precisar do fogo de lenha para botar a galinha caipira, né? Então, a gente vai levar ela aqui, ó. Vai deixar ela aqui no fogão aqui. Esse fogão em breve eu estou trocando ele. Se Deus quiser. Então, essa fava vai ficar cozinhando. Aí. E agora eu vou cuidar em tratar o frango. Para botar aqui no fogo. Eu acho que eu vou botar uma água já também. Para já ir esquentando já. Eu tenho uma água aqui. Eu tenho um pouquinho de água nessa panela de pressão. Então, como eu tenho duas panelas de pressão, pessoal. Então, eu decidi botar essa para a lenha. Já está com essa abuiada já. Deixa essa água aqui esquentando. E agora eu vou cuidar em tratar aqui o frango. Viu? Não vou mostrar tratando não. Mas daqui a pouco eu mostro para vocês já tudo prontinho já. Pessoal, é o seguinte. Graças a Deus. Para vocês aí não demora nada, né? Mas para eu demorou um pouquinho. Então, eu já preparei. Já tratei a galinha. Já preparei as verduras aqui. A fava. E eu vou mostrar para vocês como está agora, viu? Vou virar a câmera. Pessoal, é o seguinte. Então, quase que como um passo de mágica aí para vocês, né? Eu preparei aqui essa galinha. Já deixei ela toda cortadinha, viu? Para vocês foi rapidinho. Mas para eu deu trabalho, viu? Aí escaldei ela, como a minha mãe gostava. Depois cozinhava o frango e colocava água quente. Não sei porquê, mas é bom, né? Aí, já cortei essas verdurinhas. Tudo aqui já está temperado já para colocar na galinha. É a abóbora. Está cortadinha. Tira da casca. Nem toda a casca eu tiro. Só uma pernazinha de cima. A nossa fava eu já cozinhei. Já tirei a primeira água dela. Todinha. E agora eu vou... Aí já está temperada. É só colocar para cozinhar agora. Mas já está quase cozida. Vou colocar nessa panela aqui a galinha. Para ser mais rápido, né? Porque galinha caipira é dura, né? O frango, no caso. E aí já, 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 já o nosso almoço está pronto. Viu, pessoal? Valeu. Obrigada aí você que está acompanhando esse vídeo. Pessoal, é o seguinte. Eu coloquei a abóbora aqui, ó. Nesse fogo de gás. Para ela ir cozinhando. Porque não tem espaço no fogo de lenha. Então, vou mostrar para vocês o que eu coloquei lá no fogo de lenha, né? No fogo de lenha eu coloquei a galinha. Caipira, o frango, né? Para ir cozinhando. Aqui. Estão vendo? Está na medida. Aí a fava eu coloquei aqui de lado. Porque a fava já está quase cozida. Então, eu vou só daqui a pouco colocar a pressão. Aqui nessa galinha. E esperar que a fava cozinha. Vou tampar. Arrumar a tapa para ali também. Viu? E daqui a pouco eu já mostro para vocês já tudo cozinhadinho. Vou dar uma arrumada nesse fogo. Mas, tá bom. Solta mais uns pauzinhos. Para cozinhar rápido. Não é isso, minha gente? Esse é o nosso dia. Encelarada. Vocês estão vendo? Pessoal, é o seguinte. Enquanto a panela não cozinha ali, aí me deu fome. Eu vim pegar uma palminha de banana aqui. E vou comendo por aqui. Muito boa. Bem docinha. Natural, né? Comendo por aqui uma bananinha. Enquanto a panela cozinha ali, né? É isso aí. Obrigada a você que está assistindo esse vídeo. Se gostar aqui do conteúdo, se inscreve no canal. Comenta, pessoal, aí embaixo o que você está achando. Se você quer mais vídeos desse tipo, viu? Agradeço demais. E agradeço a você que se inscreveu nesse canal. Viu, minha gente? Só não aguardo aqui da panela começar a chiar, gente. Ver aquela galinha cozinhadinha para provar se ela está boa mesmo. Não é isso? Eu vou dizer para vocês se ficou boa, viu? Pode ter certeza. Valeu, minha gente. Pessoal, é o seguinte. Graças a Deus, depois de um tempo bonzinho de fogo ali, a nossa comidinha já está cozinhada, viu? Está cozida aqui. É abóbora. Está na medida. Olha. A abóbora como está. E ali, pessoal, eu resolvi dar um toque final, né? Para finalizar com a panela de barro, né? Para pegar o gostinho da panela de barro, né? Já cozinhei nas outras panelas, né? Na pressão. Mas eu disse, não. Vou dar um toque final. Ficar bem bonito. E aí eu mostrar para o pessoal, né? E pegar o gosto da panela de barro, né? Que era para ter feito isso no início. Mas agora eu resolvi fazer no final, ó. Aqui é a nossa fava. Pessoal, está uma delícia, viu? Eu já provei um pouquinho. Não aguentei. Porque o cozinheiro tem que provar a comida, né? E aqui está a nossa carninha também, ó. O nosso frango caipira, ó. Ela está toda cozinhadinha aqui, ó. Oh, que benção. Hein, minha gente? É esse daí. Então agora é só botar no bucho, botar no prato e saborear essa delícia. Viu? Vamos almoçar comigo, minha gente. Pessoal, é o seguinte. Agora chegou aquela hora sagrada, né? Eu vou fazer meu prato aqui. Você deve estar perguntando. É de vado. Por que tanta comida assim? Eu saio comer sozinho. Não, pessoal. É porque tem uma amiga minha aqui fazendo uma faxina aqui na minha casa. E aí a gente vai almoçar. Só que ela não vai aparecer. Primeiro eu vou colocar... Não, primeiro é por aqui. Primeiro... E aí, qual é a concha que eu uso? Não, primeiro é essa daqui. Pra pegar uma favinha, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Eita, minha gente. Então é... Delícia, né? Tá só esse pouquinho aqui, cobrindo. Aí agora eu vou botar uma abobrinha. Aqui, ó. A abobra. Tá na medida. E eu pegando com as conchas, com as costas. Ó. A abóbora. Duas abobrinhas dessas. Aí eu vou colocar também, ó. Uma farinhazinha. Que é de lei, né? Farinhazinha. E agora a gente vai servir com a carninha. Pronto, pessoal. Agora eu vou pegar uma carninha aqui, ó. Da hora. Tem pra todos os gostos aqui, ó. O pescoço do frango. Eu vou colocar. Colocar um pedaço desse da coxa. Um desse. Tá bom, né? E um molhinho aqui, ó. Um molhinho. Que é de lei, né? Pronto. Tá feito meu pratinho, gente. Agora eu vou cobrir aqui. E... Tá feito minha comida aqui, ó. É só comer agora. Pessoal, é o seguinte. Chegou aquela hora abençoada, né? Que vocês estão vendo aqui, ó. Vamos almoçar comigo, vamos. Então, eu vou comer meu franguinho por aqui. Minha abóbora. Minha favinha verde. E... A gente vai se encontrar no próximo vídeo. Se o senhor permite, viu? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Grande abraço. E vai ter mais vídeos. Como isso aqui no canal, vem pro sítio. Valeu, minha gente!